Honey Mano Lógico Show Famidas OK, Dona Ruma Red Peak. Roberto Carlos 86. Cúria 86. Sane 86. Dane uma. Ai ai. Essa equipa mete medo, Zé. Esta equipa mete medo. Quando vejo o dano de ruma. Coração começa logo ali a apostar. Fontaine. Quando vejo ali um dono dano de ruma, Zé. Esqueço. o coração até trem é uma boa trivela Zinha o ano e uma eu tive pena de não fazer se querem que vos digas tinha sido um super sub e mesmo pena de não fazer este caralho e aí a rola este pachão então é o remato o remato é uma guia depois campo é o Campo da Vila Campo da Vila é tão bom que eu até decorei bem o nome dele tá já vendo Ah mas tu não viste ao carroso não tava já saquei um Sérgio Ramos o breaker e no PEC a seguir saquei um rule breaker 84 e Allen e finalmente depois vocês terem estado cá em casa e não tinha dado sorte nenhuma finalmente alguma sortinha e aí não era para aí pá mas não é sério E aí era lá para baixo mano mas ele passou para o Messi e aí acordou-se nos PEC 600 chifa pontos mano saiu saiu e o Sérgio Ramos 89 é que eu tenho um milhão e 200 que eu já me dei equipa tenho Neymar agora tem o Walker tem o Sérgio Ramos 89 e tenho no banco Allen fiz o SBC do Insigne fiz o SBC do Valverde esquece o mesmo tenho no banco tudo um tradable e agora o meu Alan é um tradable que foi num PEC um tradable mas o Sérgio Ramos não foi um tradable seja vendido o Sérgio Ramos vendi o Alan que eu tinha fiquei com esta é muita muita caga ah mano olha o Vandai que ali não faz nada é que eu digo que um gajo leva com Handicap como é que o Vandai que a linha má frente gajo passa em frente a ele e a Lona na boa mano pode ir lá faz a vontade Oi e aí eu já tinha comprado Sérgio Ramos mano por acaso mas pronto é como se fosse Borda veio depois num PEC e aí o Sérgio Ramos e o álbum de Maravilha e mas já me senti um bocado sorte nos PECs depois da última vez aqui em casa e ele correu muito a mal e no limite mantém a bola em jogo eu fiquei um bocado chateado o golo deste Menos e o internet não aproveita o caminho livre no lado e é para desempatar atenção vai para foder isso mesmo muita sorte tem jogam que já abri muitos PECs mas agora tem sido graças da Gamiibo aí o linkzinho se vocês quiserem da Gami podem comprar lá a FIFA pontos mais baratos jogos mais barato e ainda no check-out usar o código que dá cinco porcento extra de desconto ainda mais perigoso perigoso o foda-se não vai desmarcar da mesma forma para não e vai e vai e aí o foda-se e a TV esquece o gajo quando em bala e a terra foi das melhores comprinhas sinceramente 1.8 almas veja uma máquina Zé eu tenho peço coloquei ó caralho se ele espetava a letra e velho e aí 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 e agora era ficha eu consegui ver cartas que eu fossem subido para esse para investir um milhão era fixe o investimento e as coisas lá nas férias Natal para o mano lá sempre e foda-me E aí E aí E aí meu Deus eu tinha destruído o comando depois daquela meu Deus mano como é que falhou aquele mano nem de propósito se calhar dava para falhar quanto mais ai ai brinca 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 que tu vais ver brincadeira vai te dedicar a brincadeira é isso aí não 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 meu Deus este gajo é horrível a matar a baliza mano para nada de pau este gajo é muito mal o que é isso eu não posso perder contras-te menos o gajo está atacado aí mas quando chega a parte de matar o gajo esquece ele deve estar a jogar com o outro lado ao contrário só pode é que ele já fez estes dois matos eu já podia estar para o jogo eu ou eu tô com uma caguinha descomunal não é porque vai agora mais uma chance e eu ou eu tô com uma caga descomunal ou ele não sabe rematar olha que vocês acham que é mais provável mas depois também joga aqui com a equipa toda atrás um gajo ver se subiu para passar mas quando passa a para isto quando passa a ver a torre assim 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 até ali volta atrás e ai Zé estes power shots passam E aí é isso é isso não é mais não na boa e este era teatro para achar um aumento tem jogado bem jogado anda lá acho que pagou mas pagou agora vais marcar já eu tô a falar para mim mas não é agora vais marcar Tiago e aí não essa caguinha assim não concordo mas vou dormir e aí esquece este gajo deve estar a dar cabeçadas o cais de para dar cabeçadas na secretária Zé e eu nunca partilho um comando eu acho que já fiz um vídeo uma vez a partir um comando mas fiz de conta tava com o comando bom e quando fiz conta que ia matar que a partir o comando porque no comando é deitarem 60 euros ao lixo mano sem pensar eu tenho amor ao dinheiro e agora não temos aqui uns quinhos que é uma maravilha e aí e aí e depois dormir pouco seis me pai três horas tô aqui cheio da sono eu fui treinário caralho e não treinava para ir ao mês e eu e ginásio temos uma relação assim muito estranha e já já muita gente partiu a televisão também é verdade mas já vi isso é que Deus me livra mano Foda-se e não aumentou a vantagem no placar por detalhe e Jesus partiu uma televisão por causa do jogo FIFI esquece a máquina para ela de jogo tá lá mano e isso eu esqueço o menos que ele vai mais na balaiza o menos que ele vai mais na balaiza mas nem as substituições safam já não é para este Insigne Mano este Insigne é uma besta eu nem sei se ele é lente para isto é pequenino que já é fredido o golo aí é grande a defesa o ataque desperdiçado o que é o que eu tô contigo amigo concordo Atenção mais um ataque oi Jesus foi mesmo por pouco mano por pouco quem consegue me ver isso insignia no futebol oi 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 e que a moça traz pequenino mandou a bola muito alto oi era um bom gol era um bom gol não comece a ganhar muita confiança o Insigne e da pequenita o homem não sabe matar explosivo Ok o melhor são os cantadores top cantadores em Brasileiros é esquece oi Donnarumma também tá a dar tudo Donnarumma tá a dar tudo é a chance do time fazer um gol e voltar para o jogo a torcida tava precisando de um lance para acordar é não se esqueçam loja para sacarem aí os tickets para slots né o melhor slot e a pior ganha certo é bem Marquinhos corta bem o passe man tu não brincas muito aí a montagem precisão de brincar e 25 minutos segundo tempo tem muita coisa para ver será que mata bem por acaso não sei acho que que acontece em um remate com ele E aí e olha a chance do contra-ataque e cruzada e é pá não convém passar para o inimigo eu devia ter saído e é bom empatar esta merda E aí 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 o que é e aí e se manda em seguida no ataque e não deu mata o ataque a bola da defesa eu vou ficar aqui um cato cooptado tá fora do jogo vou de cruzamento era fixe e aí o cancelo do meio da rua e as velas foram nas fadas de uma maneira ainda dá para fazer mas nem sempre que ela vem vó 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 cancela em máquina não vai para ficar olhar para ela ao ver mostro qual e esquece mais nenhuma é só não posso mamar neste ataque não convém e não faças isto ai vou mamar ai jesus meu deus e olha a brincadeira olha a brincadeira oi 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 meu deus olha lá canto alto à esquerda tá acabando o jogo a última volta do porteiro no relógio acabou agora vitória 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 vitória